Em Levítico capítulo 23, versículo 9 a 14 Em que consta aqui Depois da Páscoa e dos Paisasmos Mais uma festa, a terceira festa Do calendário dos judeus, que diz assim Disse mais o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel e diz-lhes Quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe Então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá No dia em que o moverdes o molho Oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano Em holocausto ao Senhor A sua oferta de manjares serão duas dízimas de um efa de flor de farinha Amassada com azeite para oferta queimada De aroma agradável ao Senhor A sua libação será de vinho A quarta parte de unhinho Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes Até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus É estatuto perpétuo por vossas gerações Em todas as vossas moradas Quero que você repita comigo Porque está no versículo 12 Diga assim comigo No dia imediato ao sábado O sacerdote moverá o molho Olha para o sermão e diga No dia imediato ao sábado Não é na sexta, não é na terça, não é na casa É no dia imediato ao sábado E também não é no dia seguinte ao sábado É no dia imediato Hã? Os irmãos não sentem nada com isso? Não estão entendendo nada, né? Por enquanto, né? No dia imediato ao sábado O sacerdote moverá o molho Glória a Deus Vamos ler também aqui em 1 Coríntios capítulo 15 20 a 24 diz assim Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um, porém, na sua própria ordem Cristo Há as primícias Depois Os que são de Cristo na sua vinda Então diga comigo assim Cristo Há as primícias Aí diga assim também No dia imediato ao sábado O sacerdote Moverá o molho Cada um na sua ordem Primeiro Cristo Há as primícias Depois o restante Tá bom, queridos? Que maravilha Amados Essa terceira festa de Israel Ela é um prenúncio É uma profecia Como já bem percebemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 É um prenúncio à profecia acerca da ressurreição de Cristo Então observe como que Deus Soberanamente, sabiamente Ao entregar para o povo de Israel Lá no Monte Sinai Lá no deserto Um calendário de festas A serem praticadas pelo povo de Israel Tinha Deus a intenção De ensinar o povo de Israel Por meio, certamente De um sistema pedagógico Um sistema De ensinamentos rudimentares Elementares Mas que minimamente pudesse Levar o povo de Israel A compreender Algumas verdades Lógico, não na sua plenitude Não do modo como nós podemos compreender Mas pelo menos eles estariam ali Mantendo viva Uma verdade revelada por Deus Mesmo que em sombra e figura No tempo do Antigo Testamento A primeira festa A Páscoa Falava da morte de Cristo Vimos como que os pães asmos Fala da humanidade perfeita de Cristo E agora vemos como que as primícias E a própria escritura É quem começa a definir essas questões Nos diz que as primícias Dizem respeito A ressurreição de Cristo Morte Humanidade perfeita E ressurreição de Cristo Morte Morte